Você vê nas Paralimpíadas, a natação, o cara vai, tem as classes, explica pra gente, como que o pessoal classifica as modalidades lá? Você foi campeã em qual categoria? No surf, no stand 2, que é pra quem tem deficiência abaixo da perna, abaixo do quadril. Geralmente é uma deficiência na perna, amputado do joelho pra baixo e também enquadra o paralisado cerebral, porque o paralisado cerebral, ele tem, geralmente ele tem problema motor nas pernas, nos braços. Se eu, por exemplo, sou uma categoria, sou essa categoria stand 2, que é abaixo do joelho, só que eu também me encaixo na categoria dos membros superiores. Eles falam, eu sou borderline. Então, todo ano eu tenho que fazer uma, eu tô de review. E aí eu passo por uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta e um neuro. Pego um laudo pra poder apresentar, pra saber se continua. É feito lá, essa classificação é feita no mundial. E tem uma classificação funcional, que eles falam. E aí eu corroando, eles mexem na minha perna, nos meus braços. Tem a escala, que eles vêm até pontos negros. É, eles fazem uma avaliação, né? Então, assim, todo... Tem gente que já tem a classificação definida, né? Que vai uma vez, aí define. E ela, no caso, ela tá em review sempre. Todo ano ela tem que ir lá e fazer. Você vê que coisa bacana. Quando ela é assim, fala assim, não tem nada. Não tem, não tem. Só que isso é engraçado, que eu também sou review no atletismo. Eu nunca... Eu sempre tenho que chegar antes pra fazer a classificação. Vai, Zy.